Muito provavelmente, um dos versículos mais amados, mais apreciados e mais lembrados pelo povo de Deus, é o versículo 1º do Salmo 91. Todos nós o conhecemos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A minha pergunta hoje para este mergulho é a seguinte. Quantas pessoas da Santíssima, da Divina Trindade nós encontramos neste versículo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós estamos sugerindo para você, meu irmão, minha irmã, a seguinte resposta. As três pessoas da Trindade aparecem neste versículo. Vamos ao mergulho. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Altíssimo é o Pai. A sombra do Onipotente descansará. O Onipotente também é o Pai. Agora voltemos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Enquanto o Altíssimo é o Pai, o esconderijo do Altíssimo é o Filho. Paulo escreveu na Carta dos Colossenses, capítulo 3, que nossa vida está escolhida com Cristo em Deus. Ele é o esconderijo do Altíssimo. A última parte do versículo diz, a sombra do Onipotente descansará. Não é preciso discutir que o Onipotente é Deus, o Pai, mas a sombra do Onipotente é o Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz que quando foi o tempo próprio de o Espírito Santo vir a esta terra, juntamente com Gabriel, para proceder ao mato de preparação da fecundação em Maria do menino Jesus, que dela iria nascer, a Bíblia diz que o anjo falou para Maria, descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo e com a sua sombra serás coberto. Então, o Altíssimo é o Pai, o esconderijo é o Filho, o Onipotente é o Pai, a sombra do Onipotente é o Espírito. Vamos descansar nessas três bênçãos extraordinárias que procedem, que emanam desses três personagens divinos e vamos nos alegrar e adorar a Deus Espírito em verdade, porque aquele que aberta no esconderijo no Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Até o próximo mergulho.